Filha, vai tomar banho? Já vou, mamãe. Espera só mais um pouquinho. Não demora que já tá tarde. Samira, vai lá lavar a louça. Peraí, mãe. Eu já vou. Não demora. Aham, mãe. Tá bom. Ai, eu também. Meu Deus. Eu não tô tão boa. Kessia, você ainda não foi tomar banho. Calma aí, mãe. Já tô indo. Já se passaram três horas, Kessia. Calma. Eu já vou. Samira, você ainda não foi lavar a louça? Calma, mãe. Já tô indo. Kessia, você ainda não foi tomar banho? Pode ir agora. Meu Deus, mamãe. Calma, não precisa gritar. Só gritando mesmo pra vocês não escutarem, né?